Oi meninas, tudo bem? Eu vou gravar agora o vídeo de comprinhas de cosméticos de Los Angeles Eu viajei pra Los Angeles, já falei pra vocês, vocês viram no Instagram, ou viram no Facebook Ou se não viram, tão sabendo agora Eu viajei pra Los Angeles e comprei, óbvio, quando a gente viaja pros Estados Unidos A gente tem que fazer as visitas nas farmácias, nos supermercados E comprar tudo que é mais barato lá e coisas que não tem no Brasil E eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei Relacionadas a cosméticos Coisa que não pode faltar pra quem viaja pros Estados Unidos ou até pra quem não viaja É esse creme da Cetaphil Ele é considerado o melhor hidratante corporal Ele é recomendado por dermatologistas, eu já falei dele pra vocês Se você é antenada, vocês sabem da qualidade desse produto Eu paguei nele 10 dólares Cerca de 30 reais Com a taxa, né, e mais com o dólar que tá 2,50 e tal Aí eu comprei também esse É... O baloção Pra limpar a face Pode limpar o corpo também, enfim Ele é como se fosse o sabonete Comprei esse aqui também, né Os dois super grandão, gente Tem meio litro cada, né Muito legal Quase meio litro E aí A minha dermatologista Como a minha pele, como eu sou muito alérgica e esse monte de coisa Os Cetaphil, eles são todos alérgicos E ela me recomendou uma linha da Cetaphil Que ela é ainda melhor que aquela Ela é um pouquinho, pouca coisa mais cara Mas ela é muito melhor Ela chama Cetaphil, a linha Restaura Derme Ele é pra uma pele que é muito mais seca Que é o meu caso, né Em algumas áreas Pra uma pele que é muito mais sensível Que ela precisa de muito mais hidratação Porém Apesar dele ser muito mais potente A loção não é tão mais grossa, não A loção é bem parecida Bem aguada Bem gostosa de passar E eu comprei também porque A minha dermatologista mandou Esse Restaura Derme Eu acho que ele é uns 12 dólares Ele é um pouco mais caro Ele é tipo 2 dólares mais caro Mas ele vem metade do conteúdo Ou seja, ele é praticamente o dobro Então, né Se for ver pra esse lado Comprei água termal da La Roche Quando eu vou pros Estados Unidos Eu não costumo comprar Produtos da La Roche, Avene Porque a diferença de valor É óbvio que lá é mais barato Tudo lá é mais barato Mas é uma diferença de valor Que não compensa o espaço na mala Mas essa água termal Ela estava em promoção Eu acho que ela estava 8 dólares O que deve dar 25 reais mais ou menos E aqui Essa água termal Custa 50 reais Na verdade Eu economizei 25 reais Se eu for pensar direito O espaço que ele ocupou na minha mala Não compensou os 25 reais Porque, nossa Eu me ferrei com as malas Mas assim Pelo menos eu dei uma economizada Enfim Comprei sem pensar Mas pra vocês terem uma noção De que até La Roche Que é produto europeu E não sei o que Não sei o que lá É mais barato nos Estados Unidos Do que no Brasil Porque Brasil é o país de ladrão Já falei isso A revolta total Gente Então Aí eu lá no mercado Procurando produtos hipoalergênicos Desodorante Shampoo Contestador Não sei o que Não sei o que lá Nós vimos Isso aqui Olha só Desodorante Spray Escrito bem grande Aqui embaixo Hipoalergênico Aí Minha irmã veio Oh Senhor Me compra Isso aqui Aí eu peguei E comprei Quando a gente chegou no hotel Eu tava arrumando as coisas E eu resolvi dar uma lidinha melhor Eu descobri Que isso aqui é um desodorante Sabe pra quê? Pra xereca Gente Eu comprei sem querer Um desodorante Pras partes íntimas E E sei lá né Vou usar Vou testar Não sei Eu acho que não tem cheiro Não sei O bom é que eu li né Que ele é pra lá Antes de eu usar aqui né Porque sei lá Coisa esquisita Gente Pessoalizada é fogo Só leio paleogênico E já sai comprando sem pensar Comprei Aproveitei né Que tava lá Comprei esse shampoo E o condicionador da Olsi Que a minha irmã já tem Que ela já falou muito bem E então eu peguei e comprei Ele deve ter sido 5 dólares cada um Não mais do que isso Ai Esse aqui já tá usado Porque eu usei lá mesmo Quando eu vou Quando eu vou pros estates Eu costumo não levar Shampoo Condicionador Eu não levo nada Porque lá Até essas coisas idiotas São mais baratas E tem mais opções Então eu prefiro não levar Porque daí eu já compro lá Já uso E já não levo É né Peso na mala Nem nada Esse aqui da Neutrodina Esse aqui eu não sei nem Se tem no Brasil Eu sei que tem shampoo Da Neutrodina no Brasil Mas nunca reparei se tem esse Eu gostei bastante dele Olha eu usei Já lá na viagem E ele foi bem legal Ele deve ter sido Cerca de 8 dólares Cada um Como vocês sabem Pelo menos eu já falei Outras vezes Eu sou viciada em laque Em spray pro cabelo E aí eu peguei E eu uso muito Da Herbal Essences Porque eu gosto do cheiro Mas como eu tenho O estoque do Herbal Essences Aqui Tipo eu tenho 3 Estoque mesmo Aí eu resolvi comprar Esse da Olce Pra eu testar Já que tudo da Olce Tá sendo tão bem falado Porque eu não testar O spray também Ele é bem grandão E ele foi barato Deve ter sido uns 4 dólares Comprei um body splash Da Victoria Secrets Comprei só um Porque eu tô com muito Aqui Eu uso body splash demais Eu uso body splash O dia inteiro Eu uso body splash Pra dormir Eu uso body splash Pra perfumar meu quarto Uso pra perfumar Minha roupa de cama Eu uso muito mesmo Mas eu só comprei um Porque eu tô com alguns Aqui em casa E porque eu não tinha Mais espaço na mala Então só comprei um Essas coisas ocupam muito espaço E pesam demais A gente tem que pensar muito Antes de comprar Ainda voltando ao negócio Do Da minha pele Que eu tenho alergia A gente encontrou Esse desodorante Hipoalergênico Isso aqui sim É desodorante pro sovaco Gente Não errei E é isso aqui Não testei ainda É Só o fato dele ser antialérgico Já tem pontos positivos Porque é tão difícil Você achar desodorante Antialérgico Ai Cranberry Isso aqui é muito bom Pra mulher Toda mulher deveria tomar Lá é bem barato Isso aqui deve ter sido Tudo isso aqui Vem 250 E isso aqui deve ter sido 30 dólares E aí eu tomo dois por dia Ele é muito bom Pra evitar infecção urinária Eu só tive infecção urinária Até hoje uma vez Mas como foi muito ruim Eu passei muito mal Eu fui parar no hospital Então vamos tomar Pra evitar Porque eu não quero Passar por isso de novo A minha dermatologista A doutora Maria Bussardi Já falei dela Muitas vezes Ela é uma das Número um do Brasil Ela é boa mesmo E ela no Instagram dela Ela indicou algumas coisas De farmácia De supermercado Ou seja Algumas coisas baratas Pra gente usar E ela tinha indicado Esse Sabonete esfoliante Para face De grapefruit Que fruta é essa daqui? Até esqueci que fruta é essa É aquela que parece laranja Esqueci qual que é Aqui o nome dela E ela É da Neutrodina E eu acho que eu paguei Cerca de 8 dólares Ela recomendou Eu comprei Ele limpa a pele Não sei o que Muito bom E ele tem até um ácido aqui Isso é legal E aí ele veio junto Com esse Com esse Demaquilante Com esse lencinho Umedecido Demaquilante mesmo E aí valeu a pena 8 dólares Esses dois Super legal Comprei Ai gente Eu já falei pra vocês Da marca Klairs Já falei em outros vídeos É uma marca que tem lá Você No Brasil você não ouve Falar muito dessa marca Mas quando você vai Nos Estados Unidos Ela tem tipo Em todos os shoppings Ela tem em muitos lugares Ela vende muitas coisas fofas Desde acessórios pro cabelo Até esmalte Não sei o que E aí eu peguei E comprei esse pincel Olha que lindo Olha esse cabo Ele é Não é cerdas naturais Óbvio Cor de rosa É cerdas sintéticas Mas ele é muito fofo E óbvio Que eu vou usar muito ele Ou pra passar pó Ou pra passar pó bronzeador No corpo Sabe Como ele é grandão Assim Ele é Perfeito pra isso E eu achei maravilhoso Eu acho que ele foi 8 dólares Eu comprei Ai gente Eu comprei isso aqui Da Elf Eu vi lá na Target Ele é pra quando Você vai passar sombra Olha que legal Gente Que engraçado Pra quando você vai Passar sombra em cima Você coloca isso aqui Embaixo Pra não sujar embaixo Sabe Pra não fazer aquela sujeira Eu achei muito legal Você pode colocar assim Ai Ai é muito engraçado Ai eu vou testar Vou ver se vale a pena mesmo E falo pra vocês Foi 3 dólares Legal né Pelo preço Não custa a gente comprar né Que ai eu comprei Rímel Esse novo The Falses Ele é Eu amo The Falses Ele desses Da Maybelline É o meu preferido E ai eu Comprei esse daqui Que ele tem dois negócios Ele tem esse fininho De um lado Que é pra você passar Nos cílios Inferiores E o outro Normal Qualidade Que todo mundo conhece E tal Que é pra passar Do de cima Eu achei bem interessante E ai eu peguei E comprei né Em vez de comprar O The Falses Normal Comprei esse aqui Pra testar Ai comprei O Colossal Que É o meu rímel Preferido Junto com o The Falses Eu gosto dos dois Depende Depende do meu humor Os dois são muito bons Eu fico na dúvida Realmente de qual Dos dois Que eu gosto muito Que eu gosto mais Essa caneta delineadora Da Revlon Ela é o melhor Delineador Que já inventaram Normalmente Caneta delineadora São fracas Não são perfeitas Realmente Caneta delineadora Tem uma diferença Muito grande Entre a caneta E o delineador Então Muita gente A caneta é mais prática Mas acaba optando Pelo delineador Por dar um efeito Mais legal Ou seja A gente opta Pelo que é mais difícil De passar Simplesmente por causa Do efeito Esse aqui não Ele é fácil de passar Ele é uma caneta Muito fácil de passar Muito fácil de limpar Caso você borre E é bem escuro Então Ou seja É um produto perfeito Inclusive eu tô com ele agora Não sei se dá pra reparar muito bem E ele é muito bom Eu comprei dois Um já tá em uso E outro é esse aqui fechado Comprei pra testar Essas sombrinhas Da NYX De pintar sobrancelha Atualmente Atualmente Eu tô usando O kit De pintar sobrancelha Da Elf Eu vou até fazer um post Do blog A respeito disso Ele é bem legal Bem baratinho Mas eu quis comprar Esse aqui pra testar Como eu quase não tenho Sobrancelha Minha sobrancelha Ela é muito rala Muito Muito fraca Sei lá Eu preciso usar muito Desses produtos De sobrancelha Pra eu ficar com Com a maquiagem legal Então eu tô sempre testando Gente, acabou As únicas coisas Que tem aqui agora São os cílios postiços Eu comprei da Forever 21 Adoro os meus cílios Da Forever Eles custam R$2,50 Comprei isso aqui Porque eu uso muito Eu uso praticamente Todos os dias E eu comprei o da Elf também O da Elf custo um dólar Então é isso, gente Essas foram as minhas comprinhas De cosméticos Em Los Angeles Eu espero que vocês tenham gostado Até a próxima Bye, tchau